Marina Silva será nova ministra do Meio Ambiente, a deputada federal eleita pela Rede Sustentabilidade ocupou o cargo no governo Lula. Entre 2003 e 2008, o convite foi feito ontem pelo presidente eleito Lula, depois de Marina Silva recusar a chefia da Autoridade Climática que será criada. A deputada federal eleita recusou com o argumento de que o cargo é técnico e sugeriu a ex-ministra Isabela Teixeira, balela né, cargo técnico, John Kerry foi o que? Foi um exímio político e ocupou esse cargo nos Estados Unidos, na verdade o que ela não queria era ser subordinada a uma ministra do Meio Ambiente, ela queria o cargo de ministra do Meio Ambiente. Todos têm a sua vaidade, inclusive Marina da Selva. É, exato, exatamente, o que ela não queria e ela obviamente queria também ter ali a Isabela Teixeira como uma subordinada a ela, né, e a Isabela é uma figura que circula muito no cenário internacional, a Isabela está há anos, né, circulando em Nova York e falando sobre esse assunto, acho que Isabela, se for realmente para o cargo de Autoridade Climática é uma figura muito importante nisso, né, e aí Marina deixou muito claro que o que ela queria era esse posto político aí de ministra e é isso, né, é isso, balela essa desculpa. Bom, já o futuro de Simone Tebet dentro do novo governo Lula segue indefinido, diante da dúvida sobre a pasta que a senadora do MDB vai ocupar. Ontem Lula passou parte do dia com a parlamentar que chegou a acompanhá-lo no voo de Brasília para São Paulo. O presidente eleito propôs que ela ficasse com o Meio Ambiente, Tebet aceitou com a condição de que Marina Silva concordasse, o que, como vimos acima, não aconteceu. Agora, entre as possibilidades para Tebet estão o planejamento, tido como técnico e sem protagonismo, ou o Ministério das Cidades, oferecido ao MDB, mas na cota destinada a alguém da Câmara dos Deputados. A decisão dentro do MDB deve ser tomada até terça-feira. Agora, dois pontos aqui, né, planejamento tem uma questão que é, se alguém lê o plano de governo da Simone Tebet, é justamente o oposto do plano de governo petista. Se ela fosse para o planejamento, ela iria entrar em coalizão com Fernando Haddad, ou pelo menos dentro dos planos, embora diz que Fernando Haddad é um entusiasta de Tebet no planejamento. Diz que ele gosta da ideia, acha que ela tem uma boa articulação com empresários, que para ele seria bom, mas em termos de ideias, são planos distintos e visões distintas sobre economia, né. Agora, para ela ir, por exemplo, para o Ministério das Cidades, essa é uma vaga que foi oferecida ao MDB. O MDB tem que bater o martelo, se ele aceitaria botar ela na cota do partido, teria que aceitar. E o MDB estava dizendo que ela é da cota pessoal de Lula e não da cota do partido, embora ela seja uma MDBista. Então é isso que está sendo discutido. Mas me parece, uma coisa que para mim foi novidade ontem, que a conversa entre ela e Lula foi muito boa, e que ela deixou muito claro que ela não precisa ter um cargo no governo, né. Ela não precisaria ter um cargo no governo, porque ela realmente fez aquele apoio, fez o gesto dela no segundo turno por uma defesa da democracia e que tudo bem se ela não ficar com um cargo no governo. A conversa foi muito boa entre os dois. Então, a ver o que vai ser decidido aí de lugar para Simone Tebet. Lembrando que contemplando Marina e possivelmente Simone Tebet, ainda sobrariam 11 ministérios para serem anunciados, né. E um centrão, né. E um centrão a ser agraciado.